Visões do Canto Sobre o admirável fundo de milhares de galáxias, esta galáxia esquisita, com a longa cauda de estrelas, parece estar correndo pelo espaço como um bumerangue de fogos de artifício. A anomalia foi causada por uma galáxia compacta, visível de cor azulada, que se intrometeu no canto superior esquerdo do cabeçote. Segundo a astronomia, o espetáculo teria acontecido há 400 milhões de anos, tempo que a luz levou para chegar até nós e ser capturada pelo telescópio ACS em 2002. Esta imagem capturou atividade caótica no topo de um pilar de gás de 3 anos-luz de comprimento, sendo carcomido pela brilhante luz de estrelas na proximidade. O pilar também está sendo atacado de dentro para fora, por estrelas recém-formadas que se encontram enterradas nele, ao jatearem gás que pode ser visto fluindo dos picos altaneiros. Esse turbulento pináculo se encontra no tempestuoso berço estrelar chamado de Nebulosa Carina, a 7.500 anos-luz da Terra. Esta delicada bolha celestial parece flutuar serenamente nas profundidades do espaço. Mas esta aparente calma esconde uma fúria interior. O contorno de gás na imagem com a cor roxa da onda de choque e expansão tem nesta foto 23 anos-luz de diâmetro e a velocidade de expansão é de 18 milhões de quilômetros por hora. Longe da poluição e das luzes da civilização, podemos apreciar melhor os insondáveis mistérios da amplidão sem fim. Assim também, precisamos fugir do burburinho inquieto da sociedade para poder ter comunhão com o Pai das luzes. Quando todas as outras vozes silenciam e em sossego esperamos perante ele, o silêncio da alma torna mais extinta a voz do Senhor. Ele diz, Aquetai-vos e sabei que eu sou Deus.